Fala galera, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e eu vou mostrar para vocês aqui hoje uma importante dica de segurança. Esse é mais um Dica Rápida com Zé da Física. Você não pode rodar com pneu até ele ficar careca, até ele ficar no arame. Todo pneu de carro tem um indicador para mostrar qual é o desgaste do próprio pneu. Esse indicador é chamado de TWI e ele está localizado nos sulcos do seu pneu. Eu estou mostrando aqui para vocês dois pneus de mesma marca, mas com desgastes diferentes. Esse aqui é um pneu novo, nunca rodou um metro e esse aqui é um pneu que já rodou mais de 40 mil quilômetros. O indicador TWI é esse indicador que você está vendo aqui. No sulco principal, nos sulcos principais do pneu, existe o indicador que é uma saliência aqui nos sulcos e à medida que a borracha vai gastando, ele vai aproximando de encostar na pista que você roda. Então verifique seu pneu. Se esse indicador estiver próximo de encostar na pista, está na hora de trocar o seu pneu. Não se usa mais rodar com pneu até ele ficar careca, até chegar no arame. Você pode levar uma multa e eu vou explicar mais sobre isso no próximo vídeo, que é a explicação da Dica Rápida. Se você quer dicas rápidas como esta com relação à física no seu dia a dia, acesse os outros vídeos de uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card. E caso queira, divulgue para seus colegas, seus amigos e também caso queira, inscreva-se no canal. Beleza? Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri